Música Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clip E hoje é dia do nosso quadro Sexta Fora Nosso convidado é o Pastor Lucas Então, mais que prontamente a gente chama Alô meu diretor Fred Dibia Perto HD E aí meu bom, Pastor Lucas Aqui no nosso Galeria Clip Sexta Fora rolando, ó, roda Salve, salve gente e amigas Estamos em mais um Sexta Fora Meu convidado de hoje é um cara feríssimo Pastor Lucas, bom tê-lo aqui hein Pastor Lucas Ah, o privilégio é meu ali Legal, bacana Você todo mundo olha o repertório dos artistas aí Da galera toda vê teu nome Mas de repente a galera Ascribe seu Pastor Lucas Legal, bom tê-lo aqui cara Cara, honra toda a minha estar aqui no Galeria Clip com você Legal Eu costumo falar assim Ninguém conhece o engenheiro do carro que anda né A gente conhece a marca Mas realmente só quem quer as vezes Cantores que gravam canções Que acabam conhecendo o compositor É legal que as vezes as pessoas Você é de qual música mesmo? Aí tu tem que cantar as canções né Eu imagino que o Anderson Freire no passado devia ser assim né A gente via o nome dele Mas não sabia que ele queria Grandão né e tal Exatamente Hoje ele é nacionalmente conhecido Tem grande sucesso Mas durante muito tempo era um compositor assim muito famoso Que a gente não sabia como era o visual dele A figura dele né Você se sente assim as vezes? Não, eu me sinto É igual o radialista né Você ouve uma voz Normalmente o cara tem uma voz Aí você pensa né É isso quando você conhece o cara Mas você é aquela voz que não combina Não combina não Mas você tem canções de sucesso em vários artistas Cita algumas canções e artistas que tem canções suas Vamos lá Hoje tem canções Regis Regis da Neve Tem várias canções com Regis A primeira que foi inclusive a primeira canção minha que apareceu Foi Tu Podes Em 2011 no CD Tudo Novo Foi o primeiro pela MK Aí ele lançou A Glória do Senhor Tem sete canções lá inclusive A título do CD CD novo dele Profetizo Todas as canções eu tenho participação A gente fez junto na casa dele Kleber Lucas CD Filho de Deus Tem sete canções com ele Aline Barros CD Graça Tem a canção A mais conhecida Casa do Pai Revolução Profetas dessa geração Poder da Cruz Bruna Carla Do novo CD Tenho lá três canções com ela Quatro por um Fernanda Brum gravou um single da Copa Ano passado Tenho também uma canção com ela Odilis Tenho uma canção pentecostal Com ela De joelhos E mais uma turma toda Como é assim Essa coisa de Ter o crédito Ter um aprouve Do mercado Mercado é uma palavra Às vezes que a gente não gosta de usar Mas Perceber que as composições Estão indo Que Deus está colocando Na voz De ministro de louvor E tal Mas como é Depois disso Alguém falar assim Não, agora você vai ter que ter O seu trabalho Como é o passo pra isso Tem uma coisa do compositor Ser mais Eu tenho a ver com o título Eu vou puxar No título do CD Entendeu Quer ver com o que E ficar num esconderijo Tipo eu componho Mas vai lá e ministra Vai lá e canta Eu sinto as vezes Essa timidez Essa coisa da Composição Levar pra um lugar De busca Um lugar mais escondido Tem essa coisa Eu acho que sim A coisa de compor No meu caso principalmente Acredito também O caso do Anderson A gente é muito amigo Conversa muito A gente não tinha Essa pretensão Essa pretensão De Isso não é Eu quero ter um CD Eu tive isso Na minha adolescência Eu brinco sempre Eu sonhava Deus quando falava Do chamado na minha vida Eu pensava naquele palco Do Rock in Rio Aquela galera toda Alguém anunciando lá Senhoras e senhores A sensação da música Chegando Abriu um buraco no palco Saiu uma fumaça Eu apareci Na minha adolescência A minha mentalidade era essa Mas meio que passou Isso passou Não, isso passou Meu pastor me ensinou Um princípio muito poderoso Eu não posso chegar Em nenhum lugar alto Sem passar pelos baixos Eu comecei a aprender A valorizar Ninguém vai numa escada Começando pelo degrau 33, né? Ninguém vai Esse é o problema Da maioria das pessoas Elas querem gravar um CD Pra um propósito pessoal E eu costumo dizer assim Quando eu Eu não gosto do termo Assim, ó Estou fazendo a obra de Deus Não, eu não estou fazendo nada É Ele que ainda está fazendo Por intermédio de mim Eu sou meramente um privilegiado Então, eu como fiquei Na igreja local Muitos anos E aprendi a amar aquilo Essa pretensão Saiu do meu coração Então, quando eu escrevi Uma canção Eu escrevia baseado Na minha verdade pessoal Aquela busca constante Com Deus Não estava vinculada a isso Quando chega a hora De você sair Da questão De ficar no bastidor Sim De ter só uma mensagem Você passa a ser o intérprete Também Isso muda Quando é que aconteceu isso? Por quê? Por que aconteceu isso? Aconteceu por causa Das composições As composições chegaram Até a Mica Eu sempre falo assim Foi realmente A mão de Deus Eu moro numa cidade Eu comentei com você Ninguém conhece Arthur Nogueira Você está em casa aí Você conhece Arthur Nogueira? Arthur Nogueira Perto de Campinas Mas você é de Minas Tem sotaque Eu sou mineiro Nasci em Minas Também numa cidade pequena Pequena Santa Vitória Ninguém conhece Eu vim de lugar Ninguém conhece Pode vir alguma coisa boa De Nazaré Olha aí É, tá aí Cidadão Galileu Então assim Aí quando a música Chegou a primeira vez No Redstone Por causa de um amigo Josué Godói Que estiver me ouvindo aí Abração pra ele Que é o produtor Produtor do disco Ele mostrou a primeira canção Chegou na MK Aí um dia eu tive que ligar lá Pra resolver um assunto De documento Autorais, né? É Aí me falaram Que a linha gravasse Eu queria mandar alguma música Fui lá Fiz um CD demonstrativo Mandei A partir daí Eles estavam fazendo a audição A Dona Inglise Passou e escutou minha voz E eu tava tomando um café da tarde Quando o telefone tocou Você imagina assim Pra mim foi muito de repente Foi algo assim Surpreendente Né? Eu não passei pela fase Por exemplo Ah, eu vou lançar um CD independente Vou começar a cantar Pra alguém me encontrar Não Pra mim foi realmente assim Deus me pinçou De uma história Simples, comum Me senti meio que Davi ali, né? Sim Por que desse nome Esconderijo do novo CD? Porque exatamente o lugar Que eu fiquei Não sei o primeiro disco Faz acontecer E a princípio Eu fiquei assim Muito folgado E eu percebi Que eu saí do lugar certo O lugar que eu deveria ficar Que era somente Do jeito que começou Porque começou Com Deus totalmente na frente E eu totalmente escondido nele De repente eu sou um cara muito ansioso Não sei se é assim Mas eu sou um cara Já fui mais Já fui mais Eu penso fazendo Então eu tenho esse dom De atrapalhar a Deus, né? E eu me vi esse ano Que passou assim Muito preocupado com o disco E pouco tempo Preocupado com esse relacionamento Com Deus Aí Deus me puxou a orelha Que me chamou E basicamente Você vai ver Toda a história do disco Tem a ver com A centralidade de Deus Fazendo em mim A necessidade de eu Depender dele A necessidade de eu Estar nele E aí esse título Veio assim pra mim Que é o lugar Que eu quero ficar No esconderijo Legal Guardado em Deus Legal A gente vai pro intervalinho Rapidinho No próximo bloco Tem mais Pastor Lucas aqui Reventando Segura Já volto Não usa penha não Volta já Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim